Galera, então para a gente ir para o nosso finalmente aqui, vou pedir para a gente fazer uma análise rápida sobre os jogadores de hoje, quem foi bem, quem foi mal. Vou pedir só para a gente poder ir um pouquinho, fazer alguns comentários mais longos, mais pertinentes sobre os jogadores escolhidos. E aí eu vou pedir para o Marcão começar. Não, vou começar com o Perrota, porque eu nunca acho que deixei o Marcão na merda. E a brincadeira é, Perrotinha, escolhe dois bons e dois ruins. E o Marcão não pode escolher os mesmos que os seus. E aí você pode trabalhar aí os dois. Adeus, Léo Pereira, adeus, Arrascaeta. É, isso aí, a brincadeira é essa. Os dois bons, assim, eu vou manter... É óbvio, fica muito óbvio de ser o Arrascaeta, não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. E eu vou manter também no João Gomes. A partida boa, sólida do João Gomes, como sempre. No meio de campo, né? Um, pela capacidade técnica que ele tem de mudar o jogo, de dominar o meio de campo, de dominar as ações, de atacar os espaços e de municiar o ataque e dar oportunidades ao ataque e a poder finalizar. Ele é absurdo, né? E o João Gomes, pela capacidade que tem hoje de também dominar na área ali, na intermediária de defesa, no setor de defesa e também na transição para o ataque. A capacidade tem de marcação, de visão, de cobertura, de recomposição, de compactação, de toque, de simplicidade, de objetividade. Parece um jogador veterano. Então, os dois destaques vão para eles. Destaque negativo, não tem como não ser Mateuzinho e Léo Pereira. Mateuzinho por uma partida e por uma não evolução de sequência de jogos que é quase inacreditável para um menino jovem, impetuoso, com capacidade física ímpar, tem capacidade técnica, mas não vem evoluindo e isso vem me preocupando. jogo após jogo, acho que ele foi intimidado no começo do jogo, tomou muita porrada no começo do jogo, mas mesmo assim, acho que isso não interfere, não é para interferir. E se está interferindo, é psicológico, que é pior ainda. E aí, infelizmente, vem fazendo partidas atrás de partidas ruins, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o Léo Pereira, por ser hoje da família Pereira, mais um desastre dentro do Flamengo, que embora o Paulo Souza defenda, e acho até que ele tem identificação sobre as características do jogador, podem estar certas, mas fica muito claro que o jogador, embora tenha algumas características positivas, ele não consegue desempenhar o futebol dele de maneira positiva dentro dessas características. É triste demais, é um jogador que tem que ser vendido urgentemente, é preciso ter uma ruptura com alguns jogadores, e é muito do que o Bigode até fala, da incapacidade do Flamengo de identificar e tomar decisões, mesmo que sejam duras, para que se renove, inclusive, o elenco. Esses são os quatro. Tá, Nudo. A galera está falando o seguinte, o STH Nascimento falou, hoje eu não gostei do João Gomes e gostei do Fabrício Bruno. O Davi falou que o Hugo e o Fabrício Bruno foram bem. O Júlio também pergunta, que Gomes é esse que você viu, Perrota? Municiando ataque, só toca para trás. Não, eu não disse que hoje o Munici... Eu acho que você confundiu. Quem municiou o ataque foi o Arrascaeta. O João Gomes é um jogador que, infelizmente, pelo esquema de jogo até agora, e pelo Arão estar jogando tão mal, ele não tem conseguido ir à frente. Ele está sendo muito mais responsável pela parte defensiva. Quem municiou o ataque, eu falei o tempo inteiro, foi o Arrascaeta. Aqui também mandaram a mensagem, qual foi a chance clara do Flamengo no jogo? Algo está estranho. Mensagem do nosso amigo CRFBR. E também teve aqui, Marcão. Pode falar, pode falar. A gente teve alguma chance, sim. Acho que teve. Acho que a gente teve alguma chance, sim. E o José Newton mandou, Matheus não acerta nada, sempre dá um toque a mais. Demora tanto quando cruza, sempre é bloqueado. Ou travado pelo defensor. Sinto falta do Anderson Pico. Primeiro que o Pico era com o outro. Não era nem lateral direita, era lateral esquerda. E, cara, não. Aí também não. Aí já. Aí é demais. Posso falar os dois? Com certeza, Marcão. Vai lá. E não... Os dois melhores para mim. Os ruins, os ruins vai ficar fácil. Agora, bem, vai ser duro. Não, vai ser tranquilo. Eu acho assim, apesar da gente ter levado dois gols, eu vou ficar com dois zagueiros. É o Fabrício Bruno e o Felipe Luiz. O Fabrício Bruno é um cara que tem jogado ali, tem cumprido as obrigações. É um cara discreto, um jogador discreto. Faz seu jogo ali e tal. E tem jogado bem, não tem falhado. É mais um ponto de segurança ali para essa zaga que vira e mexe que tem falhado. Eu acho que o Fabrício Bruno tem feito bons jogos. Até agora não entendi muito bem a saída dele. Parece que ele sente alguma coisa ali no final do jogo. E aí sai para a entrada do Léo Pereira. E o Felipe Luiz, cara. O Felipe Luiz eu acho que fez um outro bom jogo hoje de novo. Tem uma infelicidade no gol, né? Que ele acaba tentando tirar a bola, a bola bate ali no cano. E acaba sobrando para ele, para o próprio cano finalizar. Mas eu acho que fez um bom jogo também. Negativo. Aí, assim, é muita gente. É muita gente. Mas eu vou ficar com dois. Um que não joga, que é o Paulo Souza. Hoje, o pior para mim disparado foi o Paulo Souza. E o outro para mim é a invenção do Paulo Souza. E aí eu vou explicar por que invenção, né? Muita gente fala que o Paulo Souza é professor Pardão, inventa e tal. Hoje eu acho que ele inventou o Marinho na ala esquerda. Então, eu fico com o Marinho também. O Marinho não consegue desenvolver o futebol. O Marinho erra muito passe. O Marinho está deslocado. Deslocado, completamente desconfortável na posição que jogou hoje. Muito por culpa do Paulo Souza. O Paulo Souza, que teve 13 jogos. Já colocou lá o Vitinho, o Everton Ribeiro, o Lázaro, o Bruno Henrique já fez por ali. E hoje, na final, ele coloca o Marinho. Por mais que o Marinho tenha treinado bem, né? Que eram as informações que a gente tinha. Você não treinou, não testou esse jogador em nenhum momento. E aí, na final, você coloca esse jogador por ali. Então, assim, eu acho que é um erro muito grave do Paulo Souza. Eu não sei o que foi passado para o Paulo Souza também com relação ao Carioca. Se ele pode usar totalmente ele como uma pré-temporada. Assim como a gente estava falando. Isso até as semifinais, né? A gente falou, ó, acabou as semifinais. Agora ele vai ter que jogar sério. Ele vai ter que ganhar o campeonato. Eu não sei se ele ainda tem essa compreensão. Tomara que tenha. Mas hoje eu fico com esses dois aí como os piores. O Marinho não conseguiu desenvolver nada. E o Paulo Souza, muito por culpa dele, o Marinho teve esse jogo ruim. Queria deixar uma menção honrosa para o Everton Ribeiro também. Que, meu Deus do céu. Mas era mais isso aí. É, eu não vou ficar fora dessa, não. Eu vou para brincadeira também. Aí eu que me ferro. Mas vamos lá. Eu vou colocar... Você não falou do Fabrício Bruno, né, Marcão? Você colocou Felipe Luiz e Davi Luiz, né? Não. Felipe Luiz e Fabrício Bruno. Ah, eu tinha achado que era o Davi Luiz. Então eu vou colocar o Davi Luiz. Eu acho que mesmo atabalhado, ele é um cara que consegue dominar bem ali a zaga. É um cara muito seguro, apesar de hoje ter dado umas patinadas. Quase perdeu umas bolas ali. E se o juiz, como o Perrota disse, não cai nas faltas dele, ia dar merda. Porque o Fluminense era os momentos que subia as linhas. E o outro, cara, que eu vou destacar nesse jogo... Porra, esse outro vai ser difícil, hein? Esse outro não vai ter com quem colocar, não. É a torcida. Vou colocar a torcida, o décimo segundo jogador, porque... É, esse outro não podia um bem pra caralho, viu? Porra! Porra, não tem outro. Tá montado o Perrotinha. Mas dos que entraram, não me agradou muita gente, não. Felipe Luiz, talvez. É, o Marcão colocou. Ah, é verdade. Marcão botou Fabrício Bruno e Felipe Luiz. Eu não achei o Vitinho tão bem assim. Apesar de estar bem elétrico, mas... Eu também não achei o Hugo bem, porra. Não vou colocar um cara que em três chutes tomou dois gols, irmão. Ah, mas a culpa não é dele. Mas ele não pegou. Um era indefensável. Isso eu concordo. Mas o primeiro... O Hugo teve até um momento que ele, cara, deu um lançamento pro Bruno Henrique, mané. A bola foi rasante. Eu falei, caralho! O que aconteceu com o Hugo? É. Mas só isso mesmo. E de ruim, cara, eu vou colocar o Arão. Então, pra mim, eu acho que a mudança do patamar do Flamengo vai passar pela saída do Arão desse time. E como o Marcão deu uma menção honrosa para o Everton Ribeiro, eu vou colocar o Everton Ribeiro. Pra mim, são dois jogadores que, ao saírem do time, eu acho que vai dar aquele gás. Vai dar aquele... Aquela respirada. Então, pra mim, se sai Everton Ribeiro e o Arão, eu acho que os dois conseguem dar uma melhorada aí quem entrar. Pra mim, entraria Lázaro e Thiago Maia. Eu acho que já daria um upgrade legal nessa equipe, cara. Acho que os dois estão em melhor momento. Os dois se adaptaram mais ao esquema. Mesmo que o Thiago Maia não tenha tido tantos minutos com o Paulo Souza. Mas eu acho que é um jogador que tem capacidades muito mais importantes que a do Arão. E, complementando o que o Marcão e o Perrota disseram, eu acho que ele potencializa o João Gomes. Ele vai favorecer o João Gomes a atacar. E eu acho que isso pode ser bem benéfico. Principalmente nesse abafa. Que o João Gomes consegue roubar muita bola. Então, acho que se o Flamengo abafa, o João Gomes vai ser importante nessa brincadeira aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.